mais um vídeo aqui né pessoal missão azul então bora lá ó primeira fase já foi aí tem a segunda fase e a terceira fase ó a terceira fase cristalizado pessoal é a segunda vez que eu vou gravar esse vídeo então eu quero que vocês deixem os seus likes e se inscrevam no canal viu pessoal e terceira vez é fechina é o mais é muito e acho que é a terceira vez né porque eu vou da primeira vez tem que me tá vendo o meu chico então eu vou logo dizendo para vocês se vocês não têm notado o vídeo provavelmente deu um grande gente você disse que ela se foi eu a vivo temos uma missão a cumprir falando disso aí depois tá bom aí pessoal vinte horas e aí o que é isso aí pessoal aquele dali apareceu no segundo vídeo no primeiro vídeo então foi por isso que a gente não botou aqui no vídeo aquele que a gente tinha botado a gente é por isso que a gente não botou para aparecer aqui no vídeo no vídeo passado aí é só como ele é mais tempo e tudo mais aí só ia perder tempo então não vai aparecer aqui viu pessoal aqui nesse vídeo se você quer ver veja no vídeo passado que tem nada é isso é isso aí pessoal desculpa por ter falado aqui nas salas né porque eu pensei que ia levar mais tempinho ou eu ia terminar eu ia terminar eu ia terminar mais é rápido né gente aí o para pra ali ó aonde? lá embaixo? não, mas desculpa aí pra gente ver a gente tá jogando pela quarta vez né mais ou menos zinha aí gente a gente Gerade o A central de dados L, vamos. A central de dados. Pessoal, tudo isso vai ser explicado no Instagram, viu gente, dá um check lá. E vai ser mais explicado como vai ser aqui pro canal e tudo mais. Viu pessoal, que a gente ainda tá vendo como é que faz essa boca mais. Porque lá no Instagram é mais socado explicar como é que tá sendo o canal e umas besteirinhas a mais. Viu gente, então é pra você seguir a gente lá pra você saber o que tá rolando aqui. E falei só dos jogos e os boquets. Viu gente. É só pro canal, viu gente. É, aí quando a gente tiver mais sério, futuramente, antes a gente conseguir, quando ainda estiver aqui, tomar tudo, né gente. Aí a gente pega e... faz esse jeito. Aí a gente pega e... Ô meu Deus. Aí a gente pega e faz outra coisa pra lá, ou para no Instagram e vai pra lá. Aí a gente pega e faz outra coisa e por aí, vai né gente tal. É pessoal. Não fica só batendo não, não. Também atira. Atira, atira, atira e quando chegar perto aí tu bate. Não tá tipo que eu faço. Vai, atira, atira, atira e quando chegar tu bate. E aí é mais caldo. Uhum. Esse é o tempo alto. Bate. 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 Pessoal, eu não estou jogando mais com Coffee Ducha, porque eu estou fazendo isso para aqui de caminhando e desmando de ato, para ver o pessoal, eu devia ter trocado pela pistola, a pistola vai acabar, só tem 11 bares, a pistola tem não sei quantas, mas é que ela é mais verde, para ter um monte de cais juntos. Oh, não deu certo pessoal, a minha prática, eu usou coisas e o impulso aí não muda muito, se tu tá muito pra cá ou tá muito pra lá, quer dizer, não muda muito, não é uma coisa que não é muito feliz com os jogos, não é mesmo, não é mesmo, talvez, é muito difícil ver nos jogos tipo Ascensis Curis, sabe? Falando em Ascensis Curis, gente, a gente futuramente estraga, você já deve ter visto nos nossos vídeos e alguns vídeos, pelo menos é para ter visto, né, pessoal que tem vários vídeos aqui mostrando todos os nossos jogos e tudo mais, de mais ou menos de 10 em 10 jogos a gente mostra aqui os nossos jogos, né, ou um pouco mais. pessoal, aqui no nosso canal, a gente tem, no nosso programa a gente tem mais Ascensis Curis e Levo, o Levo já vem para o canal, Ascensis Curis ainda não, porque com Ascensis Curis é um jogo mais complicado de se fazer, de se fazer um vídeo, né, porque um vídeo vai ser um vídeo mais ou menos grande, não um grande, viu pessoal, vai ser um vídeo grande como faz mais ou menos cada vídeo de meio, 20 minutos, vai ser um vídeo novo, não um vídeo assim, não um vídeo assim, né pessoal, muito, muito grande, vai ser um vídeo. vídeo pessoal, PNM, fizer vídeo pessoal, do vídeo grande, então é isso, Ascensis Curis. Sierra 117, periquita 1, é bom? Sierra 117, alguém nos escuta? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hey. Jif, o Domínio está aberto, Meridlin próximo. Mortana. Tchau, a Reconquista está prestes a atravessar. Tchau. Tchau, Tchau. Aaaaar! Ela está em Berija? Quem? Cortana! Oh pessoal, ainda não terminamos ainda, estamos na mesma faixa, e que passou? Você disse que ela se foi. Tem uma vítima. Temos uma missão a cumprir, fala-nos disso. Muitas. Luz acesa. Gregory, vamos prosseguir para o controle do centro. Vamos ver um esquema. Trem um elevador, para as minhas cresceram quatro anaves. Marco. Bate. Tira, tira, bate. O que é 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 que eu apertei no botão do carro filhote para bater. Sim, pessoal. Então, assistindo o Skreed, vim para o canal. Sim, se der certo o canal, né. Se o canal continuar e mais. Mas, ele ainda vai demorar mais um tempinho até a gente reformular com o canal. Porque o canal, ele tá... Pessoal, não sei nem o que dizer, pessoal. O canal tá aqui muito cheio de série. Tá aqui... Cheio de série acumulada e não terminar. Ali tá... Ali, ó. Cara, pra frente. Tá indo pra trás. Espere cá, só calma. Olha, pessoal. A gente vai aqui terminar as nossas séries. Quanto é... Olha... Aqui eu já vim, ó. Aqui é a entrada. Aqui é a entrada. Ponto. Pronto. Apenas... Só vai... Apenas... 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 Vai por trás e bate. Vai por trás e bate bem rápido. Pra fazer... Pessoal, deixa a gente terminar aqui algumas séries do canal, pelo menos a maioria E aí a gente volta com mais jogos, mais séries, né, pessoal, começando mais séries Porque o canal aqui tá muito acumulado de séries Então, ficar botando séries, botando séries não adianta não Porque quando a gente vê, pessoal, a gente vai ficar finalizando séries E não vai mais saber nem onde é que tá Porque já vai tendo sei quantas séries Então, quando a gente terminar aqui, pelo menos algumas Né, a gente vai aqui começar, tá, séries, pera Vocês, séries, estão... Séis mais difíceis, né, gente Tipo assim, o vídeo vai tomar... Então, espere só mais um pouco Se a gente for começar com um jogo diferente mesmo, agora É... 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 É mais aí o que diz O pessoal Pra não deixar o... Ah... O nosso... Pra não deixar... A nossa... A nossa... Sabe... Quero... E... E... Nossa... Porque o nosso canal tá muito parado, pessoal E... E aí, gente O canal todo dia tem uma portada de vídeo Porque a gente tá aqui mandando um monte de vídeo E ainda vem falar que tá muito parado, né, gente? Não, cara, eu tô falando isso aí O canal não tá... Não tá ter nada de diferente O pessoal tá vendo só a mesma coisa E a mesma coisa E aí, pessoal, tipo assim, o que é que foi? Espera, não, não quero que ela é uma linha Pessoal, porque aquela série de Coffee Duty A gente começa a ter muitos gols Com... lá pro finalzinho Começar a ter muito, muito gols É, cada vídeo daqui Eu nem sabia mais Que é vídeo de bom que é vídeo Eu direto Aí tinha que ficar checando Ah! O último vídeo foi o pior pessoal Porque eu fiquei mandando, apagando E apagando Até dar certo Então, a última parte do Coffee Duty 2 Gente, já tá vendo Algum milhado pessoal Dizem que ele morreu Alguém cortou a cabeça do povo Tá na flor Hunters Abreçam fotos As letras Use os equipamentos do laboratório Para ficarem fora Abrei fogo Abrei fogo Hum Eu decidi Abrei fogo X Resultado do composto Asteroides A472A Observados Quase temos um candidato Um opto insuficiente Ele de 50p4 Mas devemos reduzir sua vida E não... não é assim Você tem que ir por trás por trás, peixe, joga bomba nele aí, pronto, vai, usa nó aqui, então, peixe, preciso de socorro, preciso de assistência, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, estou bem, não funciona, meu amor, eu sei, eu estou aqui apertando tudo errado, porque não confio que é diferente, para de dar golpe, atira, só funciona, só se está atirando nas colas de peixe. Continuando aqui, vou fazer aqui para ensinar o peixe, gente, porque ele está com impressão, ele não está mudando isso aqui não, para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para se está atirando, cara, te vai olhando, começar a olhar para o outro, tu não, tu não vai para cima, tu não espera, olha para o outro, e depois tem que olhar para o teu. Olha aí, interessante. O esquema mostra uma rota corretora aqui embaixo. Olha aí, interessante. O esquema mostra uma rota corretora aqui embaixo. Ai, olha aí, olha aí. Aí, olha aí. Deu um ouvido e me resolveu, olha aí. Ah, tchau. A sala do reator é bem ali. Podemos retornar o reator e cair fora. O covena não tem salvação. Certo, vamos lá. Os controles do reatou estão no fundo da ação. Os caras não tiveram. Eliminha as forças do cobalhante vão para os controles. Não adianta ver ele não. Ô, mas que mentira. Cara, mas tu foi pra cima desse cara. Provavelmente literalmente. Ainda é mentira. Não sei nem mais o que a verdade é gentil. Se você for mentira, não sei nem mais o que a verdade é gentil. E pessoal. Brincando. Falar brincando, né? Pra... Depois não tem... O outro não é um pouquinho mais bem. Tem gente de trás respeitar, né? Qualquer... ... Tem gente muito amor. Tendo Ok. Guando aqui. ... Vamos lá. Vai, peixe, é cheiro também, irmão. Não é obrigado que ele estiver perto ou abater, irmão. Para pedir água. Não. Para qualquer outro. Aí não vem nem bom. Deixa. Tá. Sobrecarregando o vento. Vamos até o andar. Com atenção. A estação vai tentar respirar o reator. O NSC deve ter um protocolo de segurança melhor do que o Covenan. Não protegidos. Subam no reator. Subir no reator? Se ele vai se mover, vamos juntos. O traço de segurança melhor do que o clube do que vai acontecer. Agora, vamos lá. Já vai. Mas queria ver a cara desses Covenants quando ela explodir. Como paramos isso? As corpões estão enganadas na câmera de respiramento. São nossos alunos. Vamos até lá. Desligue o sistema de respiramento. Vamos lá. Tira, amor. É, senhora, você pode colocar a bataia. Desliguei o sistema de respiramento e a caminhola. Obviamente, o sistema de respiramento e a tiragem é azachada. . . . E aí aqui ó, na primeira vez, eu fiquei lendo, eu fiquei só na nave, viu gente, vou olhar o que tem, pega a nave, pega a nave, pega a nave, aqui ó, ou você pode ficar, ou pegar, que vai nas coisas, com essas balas, ó, com essas balas aqui, ou você pode pegar, né, tocar e ficar, e tocar pros mísseis, vai, não, 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 não Não, não faz sinal, mano. Ou você pode trocar e ficar usando os seus mísseis, né pessoal? Eu prefiro os mísseis, mas os mísseis acabam mais rápido do que as balhas. O que eu acho? Os mísseis acabam com uma balha. Mas os tiros não ficam direto recarregando. E tu acabou de perder. Como é que acelera essa nave? Eu acelerei nesse instante. Então o Marius vai fazer um coche na minha espalha. A equipe azul, evacuar. Os bastistas são tão rápidos para fugir da situação. Chamando o Pelican. Nada do piloto automático. Deve ter sido neutralizado. pela armada. Presidente, mostra o hangar mais próximo. Vamos pegar o Prowler. Não impente não. Você vai perder. A estação vai ser destruída. Vamos para o Prowler. A entrada do H. Olha pessoal. A ilha das naves. Você fica vendo aqui para baixo. Só aperta nesse botãozinho aqui de baixo. Que está aí mostrando. Na tela. Pelo menos. Pelo menos é para aparecer né pessoal. E... Você luta com os vilães. Vem aqui né pessoal. Aí... Aí você... Aperta ali no botãozinho. No canto onde eu apertei. E... Chegou onde eu cheguei. Viu pessoal. Então vou aqui pausar de novo. Que ainda vai demorar um tempinho. E o vídeo já está muito grande. Então provavelmente eu vou fazer um corte. Olha pessoal. Terminei com todas as caixas aqui né. Então agora nós vamos. Hum... Ponto. Ponto. Vai ganhar né. Pessoal vai aumentar o volume agora. Tempo linda. 89 segundos. G717 para a Inferit. A agente com o subiu. Vou redirecionar a equipe azul para a meridia. Coltado o potencial de importância. Negativo. 1-7. Outra equipe cuidará dela. Certo. Você deve voltar. Infimit agora. Negativo, Inferit. Não gosto disso. Sejam quem forem, vamos chegar aqui no dia a noite. Quero. Não. Não precisa fazer isso sozinha. Voltamos todos para a continuação. Voltamos para a continuação. Tentei avisar que isso estava acontecendo. Cortana não é mais um ativo, capitão. É perigosa. Tem acesso ao domínio Forerunner, uma rede que abrange a galáxia e autoriza a controlar qualquer dispositivo que causou esse dano. Como ela... O Master Chief acha que ela o contactou. O quê? Não. John não pode falar com ela. E ele foi em busca dela. Você deixou. Como isso? Ninguém deixa o Chief fazer nada. Ele faz o que quer. Até 6h31 da manhã, quando ficou ausente, sem permissão. Isso não é sobre o Master Chief. John não é preparado emocionalmente para lidar com ela. Alguém pode me responder? Você saiu da linha. Sim, senhor. Mas todo o resto também. Você criou a Cortana, doutora. E a está jogando fora com essas acusações. Você acha mesmo que ela fez o Master Chief abandonar o posto dele? Com tudo respeito, senhor. Para quê? Por que a Cortana é o problema? Porque ela se recusou a morrer quando deveria? Tudo bem para você? Isso não é só outro alvo. Todo alvo é só outro alvo, né? É, para você parece. Adorava ser uma recidora. Acontrava em um pouco, não as armas. Porcaria com coisa. Como a gente vai conseguir trazê-los? Pedindo? Não. O que é isso? Restrição. Curto circuito nos sistemas. Herói. Todo espada. Todo soldado que souber disso. Vai no Sordián. Você sabe, não? Você não é o único aqui por causa dele. Então... Não. 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 Eu. Pessoal, ó, terminando aqui, ó, que está alisado Então, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, viu, gente A quanto as coisas pra eu falar, eu não vou falar nesse vídeo Nos próximos vídeos de ele eu falo, viu, gente Então, é isso, segue a gente lá no Instagram E saiba mais sobre o nosso canal, vergonha de nosso YouTube Então, tchau